Vulcão é uma parada que por si só já dá medo. Imagina tá do lado de um. O Jato recentemente fez um vídeo num mapa de lava lá no canal dele, então eu decidi um pouquinho além. Eu chamo aqui o Jatozord, o Gia e o Cyber, onde a gente joga nesse mapa que basicamente são vulcões. E o melhor de tudo, esse vídeo tá valendo dinheiro. E mano, rapidinho, antes de começar o vídeo, véi, dá um ligue nessa música nova aqui do canal. Mano, não aguento mais esse meu carro, véi. Eu tô, tipo, cansada. Tá, mas de que adianta ficar reclamando? Já falei pra você ir na ReliXchange. Mano, mas o que é ReliXchange? Simplesmente que eu falo tudo no vídeo. A melhor loja de itens de Rock T-League. Mano, quer saber? Eu vou chamar o Lipe pra explicar. Calma aí, calma aí, pode deixar que eu explico. Pode deixar que eu explico. É assim, ó. Sabe o que é a melhor que tem? Que é a nave equipada, passa na ReliXchange. Andando na moda, assustando os oponentes. E que jogador caro na Ferrari é o que tem? Yeah, no S1 você já tem. Quando eu fui a nave equipada no estilo, my friend. Você sabe, mano, tá com truma mais caro do game. Andando pesado no Drip e ReliXchange. Falou tudo, falou tudo. Quer ficar com o carro no Drip ainda por um preço muito baixo? Primeiro link na descrição. É ReliXchange. A loja mais barata e confiável do mercado. Mercado. Bom, eu vou dar uma explicadinha no vídeo. A gente vai dividir em dois times. Eu e Jato contra Cyber e Gian. Basicamente, cada gol individualmente que você fizer, você ganha 10 reais. E se o seu time ganhar a partida, você vai ganhar 50. Já adianta que cada partida vai ser uma diferente da outra. E você vai poder ver na tela de cada participante do vídeo. Então, mano, já chega de enrolar. Bora lá, eu vou começar isso aqui. Correio, você sabe que esse buraco me lembra, viado? Mas o que é pra fazer, mano? Tira a bola daí primeiro, né, velho? Mas onde que é o gol? Mano, descobre, mano. Não vou te contar. Eu juro, tá sem som. Tem problema pra gravação? Não, maninho. Tá tudo bem, tá ligado? Tem problema pra sua gameplay. Que isso, Jato? Alô. Mentira. Ai. Nossa. Você sabe pegar uma cagada? Nice. Pronto, voltei. Ah, tomamos o gol. Desculpa, velho. Nossa, mãe. Que cagada esse gol ali que saiu, velho. Nossa senhora, velho. É só os full de trás que vale o gol? Maninho, eu não sei, tá ligado? Eu conheço mapa assim como vocês conhecem, mano. Ah, interessante, pô. Aqui... É pra esse lado aí mesmo. Pode ir, pode continuar, pode continuar. É pra ir mesmo, é pra ir mesmo. Ah, meio que é um si contra si aqui, né, mano? A única vantagem é que se você ganhar, você ganha cinquentão, né? Em time. Mas é meio que individual mesmo. Ah, entendeu. Opa, vem. O quê? Oh, 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 oh. Que da hora. Vou copiar seu vídeo depois. Ah, tudo bem, mano. Autorizado. Mas deixa a registrada aí, Jato. Nossa, mano. É cheio de cratera parada, mano. Olha aí, ele acha que ele é bom, né? Não, aí não é gol, ele acha, ele acha. Aí é o boost da bola, aí. Não, aqui, aqui, vale, aqui, vale. Não, aí não é gol, 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 não é gol. É sim, pai. Não, mas fala que não. Não é, não é, não é, não é, não é. Todo dia sai um burro e um malandro de casa. Vai, 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 vai. Você levanta a passa. Bom, Among Us, meu Deus. Boa. Boa, boa, boa. Não, tem o lance do time ainda. Então, ó, primeiro eu fiz um passe, fiz um passe. Nossa, mano, eu quero ver quem vai fazer mais dinheiro no final desse vídeo, tá ligado? É o vídeo da conta bancária em décimo aqui, então. Pô, eu não posso te dar passe, Jato. Foi mal, velho. Ah, é verdade, eu sei contra-se. E dois gols. Errou. Oxi. Mano, o Cyber tirou o gol, tá ligado? Eu tirei, pior que não tirei, pior que não tirei. Ai, manda só de on no vídeo dele, vai. O criançada vai à loucura. Pode dar, mas fala. Pode não, pode não. Que isso, você vai fazer contra? Olha, o Cyber tirou o segundo gol. Cyber, né, Ranked não, joga direito. Ai, vagabundo. Caraca, o Cyber defende tem os gols e você ajuda ele a marcar os dele, tá ligado? Ele fez gol, ele fez gol. Fez não, tô aqui, tô aqui. Ai, vai Among Us, vai. Mais um, mais um. Essa aí ele corta, né? Ah, qual foi? O Cyber não. O cara no canal do cara. Mano, peraí, peraí. Só queria pedir pra você se inscrever aqui no canal, porque mais de 70% de vocês não são inscritos. E além disso, como já vai descer pra se inscrever, mano, deixa o like no vídeo, vai. Isso me ajuda muito. Bom, agora sim, bora continuar. Nossa, bica pra cá, vai. Vai passar sim, relaxa. Passou, hein? É, ele passou. Vai, mata, mata. Acertei a bola. Ai, dois, não. Ai, tirei. Nossa senhora. Pô, parece uma montanha de terra, né, velho? Mas é. Você acha que um vulcão é feito do quê? Mano, depende, tá ligado? Vulcão de alegria e amor, né, mano? Ai, ruxa. Ai, ai, que legal. Vai, o Cyber levanta. Ah, aqui é isso. Nossa senhora, esse é o saco mais chato. Quem bateu, quem bateu? Nossa senhora, esse é o meu bloco aqui. É mais um, hein? Vai lá, então. Ah, aqui é isso. Mas a gente, de certa forma, ainda é time, mano. Não, não, sai, peraí, não, sai, peraí. Tá pra tirar dinheiro de vagabundo, né? Relaxa, só no grande que eu vou. Ah, é? O pequeno é só... Ih, fez. Essa é bererra. Pequeno, otário. Nossa. Ai, não vou descer lá, não. Tô com preguiça. Ai. Deixa eu buscar a bola aí, otário. Nossa senhora. Sabe que tá na narnia. É a bola, parada. É pra fazer o passe. Falei? Ah, tá vimando. Tá vimando, gente. Tá vimando, nossa. Nossa, tá não, esquece, velho. Opa, se tira ou eu tiro? Vou jogar no back. Nossa, nasci ontem, sabe? Ai, como de dar vida. Ai. Ah, joguinho no coisa, velho. Ai, dois mais piques de vim, então, vai. Se ganhar isso daqui é 70. Oh, no. E aí, senhor Rockslim? Sabe, eu não sei se eu tô levando pro gol, tá? Não tô entendendo nada, velho. E aí, aqui nos dois? Nossa, eu já tô... Ah, eu acho. Tô no molhado. Vai, 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 vai. Não, ele não é o gol, seu futeiro. O G ainda não entendeu, velho. Não tô entendendo. Ó, sobrou, hein? Duvidei em levantar a humildade. Ah, que é isso, Cyber Darkoff. Agora é Cyber. Nossa. Não é agora Cyber. Vai aonde, otário? Faz um pra eles, faz um pra eles aí, ó. Na humildade aqui, ó. Ah, defendeu. Quer gastar dinheiro com vagabundo, né? Puts, é verdade, né? Ia valer pros... Ai, tira, então. Já era, relaxa. Peguei o exercício assim, mó bonito. Ai, didis. Bom, agora que a gente vai pra partida 2, um detalhezinho que eu não expliquei. Cada partida vai ser uma diferente da outra. Então, nessa partida, além de estar jogando no mapa, eu deixei ela diferente. Então, nessa partida, eu deixei a bola super rápida. Pro jogo ficar mais dinâmico e ficar mais complicado. Olha, Balfix. O que é Balfix? Explica pra nós aí, R2. Ah, mano. Você vai encer, velho. O que é Balfix, R2? É uma brincadeirinha legal, mano. Aí, ó. Ai, que da hora. Eu adoro o Boomer, mano. Ai, é gostosinho. É mais rápido. Olha. Nossa. Pô, eu acho que não sei o que vai voar, velho. Vai ser gol, vai ser gol, vai ser gol, velho. Nossa Senhora, eu fui no prédio. Vou jogar pra cá, Jean, vou jogar no balsa. Como que joga no balsa? Aqui no vulcão, velho. Joga no canhãozinha, joga no canhãozinha. Nossa, até entrar. Mano, não dá pra tirar a bola daqui, velho. O que eu gosto? Mas hoje eu vou... Tá todo mundo muito rápido aí, né? Nossa, olha aí, ó. Nossa, tá bom. Vai bater quantas vezes, velho? Ah, ela vai voltar pro outro lado, velho. Boosta de novo. Ó, pera aí, gol contra. É bom. Ó, tirei. Cyber, Dracovic. Cyber não acerto, sabe não acerto. Ele tá muito lento. Não é possível. O boost você tem aqui o teu boost. Juro, parece que o teu boost tava mais rápido que o do... Vai jogar no vídeo do João, velho. Tô sentindo o boost lento, velho. Pô, o meu R2, o que que você fez aqui, pai? Meu boost tá normal, mano. Ele tá sabotando a tua imagem aí, Sair. É, R2. É, fica falando que ele não zerou aí e fica vendo. Que imagem? Que é isso, tô brincando. Não dá brincadeira, tem um fundo de verdade, né? É, não, não, cê adora. Toma, então. Eu não fiz conta, foi bom, velho. Contra, até contra, vai pra mim, né? Claro. Vale o nome que aparecer ali no bagulho, mano. Ah, então não gostei. Erra, na moral. Ai, você errou mesmo. Rapaziada, certo, tá bom ali, mano. Você dificultou o nosso trabalho aí, mano. Você vai me tocar no tamanho lento aí, viador. Pô, bocotaram o meu boost aqui, rapaziada. Olha, na minha tela foi muito engraçado você se mexendo. Ai, é o nosso gol aqui, verdade. 2, achei que eu botava o boost 1.5, graças. Na próxima eu coloco. Na próxima vai ter mais uma coisinha diferente. Viador, o Cyber tá há muito tempo tentando jogar na bola. Acertei, acertei. Ai, mano, o... Mano, o cara tinha acertado a bola alguma vez. A projetura tava com 4 pontos. Aqui eu acerto, ele acerta. É o demônio, vai. Nossa, toma o gol aí, ó. Toma o gol aí, otário. Eu vou pegar no bounce. Joga mal, ó. Que é isso? Ig, ig. Ai, olha o amor, tá tudo bom. Bom, vai voltar, hein. Vai, vai, faz sidewall, faz sidewall, Jatozord. Ai, confiei. Ai, eu fui... Ah, o Cyber... Ah, o Cyber não vai... Ah, não, é, mano. É eu contra o Gen isso aqui. Só o Cyber, só o Cyber, só o Cyber. Só o Cyber, ok. Então deixa. Ai, mas tem um f... Ah, não, foi o Gen, mano. Que é legal. Ah, mas é isso a sacanagem também, né? Pô, todo mundo. Tirou por tirar, véi. Jatozord, quer jogar sozinho aí, mano? Vai, 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 vai. Nossa, eu nunca... Ah, não, é o Cyber, não, é o Cyber. No gol? Aí, vamos dar um Cyber, vai sentar. Vai, 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 vai. Ah, que é isso? Oi, estragando o vídeo aí, mano. Tá acertando a bola por quê, viada? Foi mal, foi mal. Não, tudo bem. Deça vez foi perdoado. Fake. Fake, fake, fake. Boa. Ah, beleza. Vai, seu otário. Eu nem sei mais onde quer gol, onde não é, viada. Ah, meu teammate tá sendo impostor aqui, viada. Ai, mano, sai de wall. Ah, viado, joga par... Vai, vai correr, vai correr. É Cardio no Rocket League, eu, vagabundo. Ah, fez contra? Nossa senhora, mano, só... Nossa, olha. Ah, a bola volta, velho. Nossa senhora. De ânimo, rapaziada. Vamos aí, que isso? Ficou contra. Tá se forçando, hein? Tocando a bola, velho, amor. Vamos lá, aí, dois da coitinha. Ah, qual foi? Só pra isolar, o cara só isola, mano. Aí, ó, bom. Vai, mais um, mais um, aí, dois. Ah, não, cara, isola a bola, velho. Mano, ele nem chuta com lógica, ele só chuta pra qualquer lado. Olha isso, velho. Ah, mentira. Ah, botou. Ah, botou, não, não. Ah, não, não, não. Tu joga muito, viado. Quanto que é? Oitentão? Oitentão. Ah, eu vou esperar aqui em cima. Quem que vai descer? Tá ligado. Joguei mal, joguei mal. Não. Sabe o que esse mapa tá me lembrando, aí, dois? Esse mapa tá me lembrando o mapa da sopa, velho. Não, 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 não. Em comparação com aquilo, não tem condição. Ai, eu vou mandar um sidewallzinho. Sidewall? Nossa, a palavra foi dita poucas vezes aqui nesse vídeo, hein? Quem falou sidewall? 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 Sidewall. Sidewall. Sidewall o quê? Sidewall, 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 sidewall. Sidewall da R2. Não, mentira. Sidewall. Da R2 aí? Uma. Ah, é sempre o Cyber que vai pegar a bola, aí. Tá ligado. Nós fez com o treino. Sempre tem o otário. Eu sempre faço merda. Barca fecha, barca fecha, barca fecha, barca fecha. Não, não faz, não faz. Vai subir, Sérgio. Vai subir. Ah, vai na barca. Uh, uuuh, você entrou. Ai, se entrar ia ser muito. Ia ser muito calculado. Ó, passezão. Manda de volta. Oh, team play, team play. Ah. Oh, clau, 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 clau. Quase, hein? Eita. Um sidewall. Sidewall. Ah. Ah. Tá, tá. Ele é bom nerdismo. Ele é bom nerdismo. É bom nerdismo. Nerdismo do Jadrinho. Eita. Tá bom. Sidewall. É que, velho. Mano, sidewall do Jatozord. É isso. O Cyber até agora é o único que não fez nada, né, mano? Fez um gol. Que bom. Como eu falei, toda partida tem algo novo. E essa não é diferente. Nessa partida a gente vai ter o boost mais forte. Além disso, a gente vai ter alguns poderzinhos específicos do Rumble. Então, mano, vai ficar muito engraçado. Coloquei agora uma outra brincadeirinha aí, mano. Deixando o boostzinho um pouco melhor pro nosso aéreo, velho. Olha, começou bem. Vai, tosse mais, vai. Tosse, tosse na minha cara, vai. Buche o Krilis. Oh! Bora! Esse cara é muito cagado. Nada, eu jogo uma... Pena que não foi melhor, né, mano? Vai, que nosso cara sucedia agora com o gol, vai. Ah, tá muito rápido o boost, velho. Pouca coisa, bom. A bola agora é o boost. Não, a minha base tá errada. Acabei de lembrar disso. Toca mais de errado. Ah, não, eu usei agora há pouco. Tá certo. Ai, ô, deixa eu faço. Deixa eu faço. Deixa eu faço. A bola no meio de campo. Eita! Nossa, tá dando a vida aí, mano? Ah, não, velho. Isso é muito bom, mano. Congela de novo, vai. Fim direto. Chupa a minha... Tá fora, tá fora. Meu Deus, é o gol da vida dele. Ai, mentira. Nossa, velho. O R2 não chega até aí, não. Pega alguém. Boa. Vai voar, vai voar essa... Ah, não, não caiu dentro. Ai, foi gols. Ai, ai, ai. Ah, mano. Você me perdoa, Jean? Tá perdoado. Ah, mano, deixa a bola, Jean. Tu ia fazer essa merda. Pode atrapalhar o vídeo do cara aí, mano. O quê? Chupa. É meu, pelo menos, essa bota. Claro que é foda, ué. Quem congelou fui eu, velho. Sério? O que que eu faço, Jean? Pode ficar até o tempo. Faz sim. Nossa, quantos poderes ao mesmo tempo, cara. Sai de mão, sai de mão, sai de mão. Ai, quase. Meu Deus, não fiz nada, não. E o espinho ia reta. Deixa, deixa, deixa. O quê? Ah, tá, foi tu que pegou o espinho. Ah, aham. É que acabou na hora, velho. Ah, não consegui usar assim pra nada. Joga mal, joga mal, relaxa. Nossa. Nossa, esse clipe foi sensacional. Mas... Oh, deixa, deixa, deixa. Deixa, fila da puta. Relaxa, relaxa. Ah, ele tinha o gelo, safado. É gol, é gol, GG. E galera, chuta mais fraco. É nóis já, é nóis já. Ah, não tá, não. A bola tá fazendo curva, que isso? Ah, não. Ah, não é torta aqui, hein. Sai de igual, sai de igual. Tô brincando. Sai de igual. Tá alimentando uma arma, filho. Tá, pô. É gol, é gol, é gol. Pode deixar, pode deixar. Eu deixo, eu deixo. Eu deixo também, eu deixo também. Meu Deus. Nossa, galera, vocês curtem usar poderes, né, mano? Vou nem falar o que eu vou desentupir teu aí. Que isso? Não ia... Ok, ia ser insano, um gol assim. Ia ser mesmo. Tipo, assim? Ah, mano. Ah, cara, não pode pegar o lado todo. Ah, não, não. Não, não, perdi a graça pra você, rapaziada. Deixa eu usar choquinha. Deixa cá, cadê? Joga pra cá. Ah, olha o Cyber lá, que otário. Nossa, que gol bosta. Que gol bosta, que gol bosta. Porra o nosso amigo aí com esse aéreo, tá? Só queria deixar essa. Ei, isso daqui é só pra quem é fiel, hein? Se você tá vendo o vídeo até o final, mano, vai aí embaixo e comenta a lava pegando fogo. Só pra eu saber que você assistiu até aqui. Bom, agora sim, bora continuar. Nossa, vai lá. Marca pra mim, vai. Marca pra mim, vai. Marca pra mim, vai. Ih, se cair aqui é gol. Se cair aqui é gol. Alguém usou... Peguei o revete. Ah. Ah, tá divertidão, meu MDC. Não faz nada, não faz nada, não faz nada, não faz nada. Chuta, chuta pra cá, chuta pra cá. Nossa, confronto de gigantes aí. Meu Deus, cara. Todo mundo teve poder quando usei o meu. Eu tô guardando. Opa, erra, erra. Ah, mas... Pera aí, Deus, não me bampa, não me bampa. Ai, cara, quem congelou? Ai. Ô, um jato, mano, um jato. Foi eu que chutei. Tirou meu espinho, garoto. Fui tocar na bola, me deu um hit, velho. Nossa, e agora? Aqui eu vou fazer dois foguetes, velho. Vai, enchei, velho. Eu quero que você me entrei dois. Meu Deus, calma a boca. Nossa, mano, eu tô a meia hora esperando... Cagou pra cá, também. Aô, só faz gol cagado, meu. Que suja. Mano, os caras não entendem, os caras não entendem. O jato calculou ali, é tudo calculado, viado. Isso é verdade. Mano, é que a mente de vocês tá muito atrasada, pô. Aqui é criador de conteúdo, treina tudo já antes mesmo de saber que existe, tá ligado? Fala mais, vai. Ah, eu chutei a bola e depois eu vi a puta espinho, viado. Olha, 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 esse aí, esse aí é o entrevista. Só fazer, só fazer. Esse aí não vi há anos, tá? Ah, não. Eu sou bravo, eu sou gol de novo. Calma, 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 relaxa. Gol, gol, gol. Esse é gol, gol, gol. Mas o gol é nó. Esse é gol, esse é nó, acho que é o gol dele. Nossa, faz gol pra mim, faz gol pra mim, velho. Ah, não. Filho da puta. Tô falando. Jato, jato, deixa a bola no chão, confi... Ah, foi pro gol, ele tinha bugado. Foi pro gol direto. Peguei de novo. Nossa senhora, não é possível. Não, não, não é sério, galera. Ô, moleque, tu é muito caralho. Não, tô zumbindo agora, velho. O nosso R2, 80, 150 reais pro pai. Fazer caridade com esse dinheiro. Escolhe a ONG nos comentários, galera. Isso é o cara humilde? Até parece. Gol. Ah, eu não tenho sorte. Olha esses malta... Nossa. Olha, vai entrar. Ah, já descendeu ainda. Ai, contra o poder, galera. Calma, meu jogo não volta. Tá tão divertido. Bora MD5, R2. Nossa, vai, bate. Bate mais na bola, vai. Deixar ela até ali, ó. Eita, foi um. Foi dois. Rapaz, ali um dos caras não chega, velho. Nossa, isso acaba quando cair nos chãos. Pegou. Não, não. Eu tô falando, esses caras aí tão abençoados. Olha, a gente fica dentro do vulcãozinho aqui, mano. Que bonitinho, mano. Para a save aí. Ah, vinha. Nossa, viador. Foi uma bela crana, hein, mano. Nem fiz as contas aqui. Mas assim, vocês que vão pagar. Vocês estão ligados, né? Pior que eu tô tendo que sair aqui, rapaziada. Falou aí. Não, eu te mando no WhatsApp lá depois, o Pix. E daí você me paga, pode ser? Mano, minha neite tá caindo aqui, velho. Eu tenho que sair, velho. Mano, se você gostou desse vídeo, eu vou te recomendar outros dois. O de cima é o último vídeo que eu postei aqui no canal. E o de baixo é um vídeo que eu coloco vários prós para tentar ganhar de um hacker. Mano, eu te garanto que tá da hora, velho. Valeu a pena ir lá assistir. Mas bom, é isso, velho. Falou.